Oi gente, voltei com a nossa primeira opção de maquiagem pro Natal, porque Natal sem glitter não é Natal e eu espero muito que vocês gostem dessa opção super glitterinada, super sofisticada e super maravilhosa e se vocês gostaram, é claro, não esquece de deixar aquele like pra mim e também se inscrever no canal Vamos começar com a nossa cara maravilhosa de acabada e eu vou adiantar um olho e as minhas sobrancelhas e hoje a gente só vai usar produtos acessíveis do jeito que a gente gosta vamos usar a famosa palheta da Belly Angel e vamos começar com esse tonzinho bem clarinho de marrom pra ser a nossa transição e aplicar ele no côncavo e também no cantinho externo com o pincelzinho de esfumar bem fofinho depois eu vou pegar um tonzinho de marrom um pouquinho mais escuro que o anterior e mais frio e vou aplicar ali no cantinho externo e no côncavo com o pincelzinho menor e mais chatinho pra deixar mais pigmentado e criar o nosso efeito de degradê sempre voltando com o pincel anterior e esfumando muito bem pra não ficar nenhuma marcação entre os marrons e ficar aquele efeito perfeito de esfumado feito isso eu vou pegar o tonzinho mais escuro ainda de marrom e vou aplicar só no meu cantinho externo com o pincelzinho bem pequenininho de esfumar só pra deixar um pouquinho mais defender essa região e mais escurinha volto com o pincel, dou aquela boa e velha esfumada e agora pra limpar a metade da nossa pápula eu vou usar o corretivo da Aline Bruna Tavares na cor BT35 e vou aplicar com um pincelzinho bem fininho de cerdas sintéticas de batom mesmo e vou fazer aquele famoso corte só que só até a metade da pálpebra e vou tirar o excesso de produto com os meus dedos dando batezinhas feito isso eu vou pegar, primeiro eu vou esfumar ali pra tirar um pouquinho da marcação desse corretivo que eu não queria ficar muito marcado e depois eu vou pegar um fixador de glitter e com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o corretivo eu vou aplicar ali acima de onde eu apliquei o corretivo até um pouquinho mais da metade da pálpebra e vou vir logo em seguida com o glitter da Vult que é um glitter maravilhoso, se eu não me engano é o 02, que é o douradão deles e eu vou aplicar com pincelzinho de cerdas sintéticas em cima de onde eu apliquei todo aquele fixador de glitter, né, obviamente só que pra não ficar muito marcadão ali o final do glitter que eu não gosto muito desse efeito eu vou pegar um pigmento dourado escuro, que é da Toque de Natureza, se eu não me engano é o 12 e vou aplicar só ali no finalzinho ali pra fazer essa transição entre o glitter dourado e a sombra marrom escura do cantinho externo e volto com o pincelzinho da sombra marrom e dou aquela boa e velha esfumada só pra garantir que vai ficar bem esfumadinho ali no final, não vai ficar muito marcadão vou terminar esse olho com máscara de cílios e antes de aplicar meu cílio eu vou limpar toda essa sujeira de glitter é por isso que eu gosto sempre de fazer o olho primeiro, gente, não importa quando você for fazer maquiagem com glitter sempre faça o olho primeiro pra evitar que fique toda essa sujeira na sua pele enfim, apliquei esse cílio que é da marca Social Lashes e eu vou pegar uma canetinha delineadora da Oceane e vou aplicar bem rentilhante aos meus cílios só pra esconder a colinha de cílios e também não ficar uma coisa muito esquisita sem delineado enfim, já comecei a preparar minha pele que eu tô rápida hoje usei a minha base da Pausa Pra Feministas na cor 3.5 diluída com o diluidor SOS Makeup também da coleção Pausa Pra Feministas pra T-Blogs tem resenha dele no canal, vou deixar aqui pra vocês conferirem e estou aplicando essa base em todo o meu rosto com a minha esponjinha umedecida da GB Cosmetics, que é o modelo Penelope e aplicando com batidinhas em todo o meu rosto base aplicada, eu vou aplicar agora o meu corretivo que é o mesmo corretivo que eu usei nos olhos, o BT35 e vou aplicar ali abaixo dos meus olhos fazendo aquele bom e velho triângulo pra iluminar e também no centro do meu rosto como eu sempre gosto de fazer, vocês já estão cansadas de ver nesse canal depois eu vou voltar com a mesma esponjinha e adivinha? vou passar mais meia hora ali espalhando todo esse corretivo que é pra garantir que nossa pele fique perfeita e sem nenhuma marcação do jeito que vocês já viram também mil vezes nesse canal enfim, depois de espalhar meu corretivo eu vou começar a selar minha pele e eu vou usar o pó artístico da Vult que também tem resenha dele aqui no canal e primeiro eu vou aplicar ele ali abaixo dos olhos com a mesma esponjinha que eu espalhei o corretivo e no resto do rosto eu vou aplicar com um pincelzinho de pó normal dando batidinhas e garantindo com que toda a pele fique bem selada feito isso eu vou contornar o meu rosto e hoje eu vou usar minha paletinha favorita assim nacional de contorno que é essa da Ruby Rose eu amo essa paleta e eu vou usar aquele tonzinho que eu mostrei pra contornar minhas bochechas, minha testa a minha mandíbula e também as laterais do meu nariz só que com um pincelzinho menorzinho mais preciso pra ficar bonitinho o contorno do nariz pra terminar meus olhos eu vou voltar com aquele segundo tom de marrom mais escuro que eu usei em cima e vou aplicar com o pincelzinho lápis esfumando bem e depois eu vou vir com aquele tomzinho de marrom mais escuro que foi o último tom que eu usei e com o pincel de topo reto eu vou aplicar bem rente ali a minha linha d'água e só até a metade do olho só isso que eu vou fazer ali embaixo eu tava com preguiça de fazer muita coisa e aí eu só vou voltar com o primeiro tom de marrom e vou esfumar tudo isso basicamente foi a mesma coisa que eu fiz em cima eu usei os três tons de marrom que eu usei em cima e eu usei embaixo e finalizo com máscara de cílios e é só isso gente porque eu tava com preguiça de fazer mais coisa eu vou finalizar essa maquiagem com o duozinho da Belly Angel vou usar o duozinho de contorno como blush vocês sabem que eu amo fazer isso e o iluminador que eu vou usar vai ser da palhetinha da Ruby Rose que é aquele tom de dourado mais escuro que é o meu iluminador favorito dessa palhetinha e tô aplicando nos locais que eu sempre ilumi o batom que eu escolhi pra terminar essa maquiagem foi o Pandora da coleção Pausa pra feministas e pra ter blogs tem um tom de vermelho mais fechado maravilhoso eu achei que super combinou com o olho mas é claro se você quiser usar o batom nude também super combina pode se jogar também que vai dar super certo vou dar uma cachada no cabelo e é isso gente a maquiagem tá pronta espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau